Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Tava bolado na grana, montado numa teneira Mas as coisas acontecem, quanto menos a gente espera Cortaram minha energia, cortaram minha Netflix E o pior é que ela me deixou, mas não dá nada não A situação vai mudar e vai girar um montão E quando o meu bolso estiver cheio, eu não vou te querer Nunca mais, não Se ela não me quer, não quero nem saber Vou mudar minha situação, depois não vou te querer Tava bolado na grana, montado numa teneira Mas as coisas acontecem, quanto menos a gente espera Cortaram minha energia, cortaram minha Netflix E o pior é que ela me deixou, mas não dá nada não A situação vai mudar e vai girar um montão E quando o meu bolso estiver cheio, eu não vou te querer Nunca mais, não Se ela não me quer, não quero nem saber Vou mudar minha situação, depois não vou te querer Tava bolado na grana, montado numa teneira Mas as coisas acontecem, quanto menos a gente espera Cortaram minha energia, cortaram minha Netflix E o pior é que ela me deixou, mas não dá nada não A situação vai mudar e vai girar um montão E quando o meu bolso estiver cheio, eu não vou te querer Nunca mais, não Se ela não me quer, não quero nem saber Vou mudar minha situação, depois não vou te querer É o L.M., é o L.M. DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos mundinhas